Ele trouxe esse assunto, parece uma campanha do século XIX em Batatais, Batatais para os Batataenses, e aí muitas pessoas acreditam a esta campanha, Batatais ter corrido do progresso, porque várias cidades daquela mesma época cresceram e a gente continuou em quantidade de população, em questão de desenvolvimento no mesmo lugar. Teve isso mesmo, Serginho? Olha, Michel, essa questão do desenvolvimento, por que que Batatais ficou agrícola e Ribeirão Preto, por exemplo, teve um desenvolvimento, é muito mais recente e virou uma metrópole, vamos dizer assim. Acontece que em Ribeirão Preto houve um encontro feliz de empreendedores, Schmidt, aquela turma toda, que além de grandes cafeicultores, eles desviaram o capital para a indústria. Então esse que é o grande lance, né? Não tem nada a ver da geografia, da localização. Não, não, não tem a ver com a geografia não, talvez um entendimento político, Batatais, para você ter uma ideia, nas legislaturas antigas, nas câmaras legislativas, todo ano Batatais tinha deputado, até os anos 30. Então isso era uma grande coisa. Eu te fiz essa pergunta, realmente, porque ali atrás a gente tinha uma importância vultuosa na federação, no Estado, e aí num determinado momento a gente foi ficando para trás. Se você observar uma linha do tempo até 1930, que a gente chama de República Velha, Batatais teve uma importância política muito grande. Gigante. Mas parece que depois do getulismo, da Revolução de 30, meio que vai se afastando, né? Vai se afastando e essa onda industrial, ela bateu na gente assim de segunda ou de terceira mão e olhe lá.